E aí pessoal, estamos aqui com o último episódio da nossa série Vida na Roça Farm 22 A gente só vai estar vendendo aqui a silagem que a gente fez aí E vamos ganhar uma grana aí com ela, tá? Vamos ver se ela vai dar uma grana boa pra nós E pra começar a gente vai aqui tirar do silo pequeno a silagem Tá tudo 100%, ardui silagem aqui, tá? Ardui silo E vamos estar vendendo, tá? O preço não é tão alto, mas deve dar uma grana boa se a gente levar com bastante quantidade Eu acho que não cabe mais, né? Eu acho que eu não vou desconectar esse negócio da frente não, pra não perder tempo Então vamos estar vendendo lá em cima, perto da montanha, tá? Que lá tá pagando muito bem Então galera, se você é novo no canal, gosta dos nossos conteúdos Se inscreva e compartilhe com seus amigos nas redes sociais que vai estar me ajudando demais Então partiu nossa primeira venda aqui de silagem no Farm 22, o último episódio Eita! Vai cair, meu Deus do céu, calma Caraca, o que aconteceu aqui? Ah, tá abaixo aqui um negócio, esqueci de arribar Meu Deus do céu, Cristiano Por que você fez isso? A gente ia perder o trator Não, o trator a gente não ia perder porque a gente podia reiniciar Aí ele ia voltar pra loja, mas essa máquina aqui e o reboque e o DF na hora, mano Aí a gente não ia recuperar não Tá ligado? Tem que tomar cuidado E a gente vai estar vendendo lá onde a gente se vendeu os fardos de paia, né? A silagem é onde está pagando bem Só tem dois pontos de venda aqui, tá? E o maior ponto de venda é pra esse lado aqui do mapa Vamos ver o resultado, né? Do dinheiro que a gente vai ganhar aqui agora com essa venda Vendendo 40 mil litros de silagem E pelo visto ela rende bastante, hein? Interessante É a nossa primeira vez fazendo silagem aqui, tá? No Farm 22 Eu já fiz um teste, mas eu nunca terminei Então é minha primeira vez Vamos ver quanto é que vai dar no final Deu o quê? 13 mil foi? É 13 mil deu Caraca, tá bom O primeiro silo já tá rendendo aí o primeiro, né? Vamos aqui pegar o segundo agora Eu acho que dá pra encher mais um E mais outro na metade, eu acho, hein? Silagem rende bastante, velho Deixa a gente enche aqui A gente tá pegando de jeito aqui Porque aqui é muito apertado E a gente não quer deixar nada passar, tá ligado? Mas tá indo super bem Se esse pequeno aqui tá rendendo o quê? Uns 3 viagens, vamos dizer O outro vai render quantas viagens, será? Com o reboque Eu acho que eu vou ter que usá-lo em breve O reboque de caminhão A gente vai levar mais quantidade Do que levar nesse reboque aqui, tá ligado? É isso que eu vou tá fazendo Vamos lá vender de novo Seria bacana Se a gente conseguisse, né? Bater a meta de 300 mil Vendendo a silagem Seria uma meta muito legal Mas se der 200 e poucos A gente já vai ficar feliz também Mas o dinheiro tá subindo super bem Eu acho que a gente talvez pode chegar nessa meta Porque ainda falta o silo maior, né? Pra gente pegar a silagem lá Então Eu acho que vai dar uma grana muito boa Eu acho que aqui não vai dar, né? O reboque cheio Mas vamos tentar aqui Quem sabe, né? Não quero deixar nada passar aqui Será que vai pegar ali O resto do olho? Se a gente Chegar muito perto Talvez sim, né? Vai saber Tomar cuidado com isso, então Pra não chegar tão perto Pra O negócio aqui não sugar pro reboque Calma Pega tudinho certinho É, não vai dar Mas a gente vai completar Não, completar não Ele sugou um negócio ali, ó A paneira pra ter sugado não, véi Vamos vender só isso aqui Pela metade Pra gente se livrar aqui do resto Não vai ser uma grana muito alta, né? Mas eu acho que aqui Não vai vender o resto Mas é só um pouquinho Eu acho que ele ficou lá no negócio da frente Não ficou no reboque, não E não tem como vender ele aqui Ele nem jogou pro reboque Só pra você ter noção Então a gente vai descarregar lá na fazenda mesmo É só um pouquinho Vamos descarregar aqui Não vai fazer falta mesmo E agora a gente vai aí esvaziar o outro silo Isso aqui vai demorar mais, tá? Esse silo aqui Porque tipo Olha só a quantidade que tem aqui De silagem, você tá doido? Logo logo eu vou estar usando Reboque de caminhão Pra nós levar com mais quantidade Né? Pra vender Enche aí, filho Beleza All I want And I pray All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So fucky But I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'm just keep buying Everything See you in the next life To be a better man I don't think that my head's on straight Gotta flip Tava demorando demais Né? Pra fazer A entrega Com aquele Reboque Só levando 40 mil E agora Vamos levar 80 mil Litros De silagem Né? Pra vender Agora eu quero ver O negócio No andar Porque tava demorando demais Além Não dá certo Não Agora o negócio Vai ser Pra encher aqui Deixa eu chegar Um pouco mais perto Pra ver se eu consigo Deixar na posição boa Né? Que o negócio Ali Vai jogar Pra cá Mas deixa eu Dar a volta Aqui Né? Aí a gente Já vai sair Direto daqui Ainda sobrou Um monte de coisa De gestor Pra fora Tá ligado? Ó Acho que Aqui vai pegar Certinho Né? Vamos passar Aqui pro Trator Tá jogando Tá enchendo Lá já E aqui Tá rendendo Demais O negócio Aqui Ó Ele joga Longe Né? Isso que é Bom Já encheu Será? Deve ter Enchido Não encheu Não Encheu Vamos passar Pro outro Reboca Aqui Agora Não encheu Não? Não tem Encheu Tá Aze Vamos encheu De trás Agora Pra nós Estar Vendendo Aí o valor Vai mudar Tá ligado? Na hora Da venda Que a gente A gente vai levar 80 mil litros Então Vai dar uma grana Muito boa Mas vai ser o mesmo valor Se a gente levar A luz Reboca Daquele Tá ligado? Só que a gente Tá levando Só de uma vez Só Ainda não Tá 100% Falta Só um pouquinho Caraca Tô me confundindo Aqui com o botão Tô passando Na doida Aqui Você é louco Deixa eu me acostumar Aqui Joga Filha Por que não tá Jogando Eu não entendi Ele não tá 100% Cheio Mas Hoje Não Ela vai ficar 100% Né Tchau Tchau Música Então aproveitando aqui já o resto desse vídeo Queria muito agradecer quem apoio aqui a série do Fábio 22 Eu ia fazer até o 40 né, mas eu acho que não vai precisar né Eu pensei que ia levar mais tempo aqui o negócio da silagem, mas não vai precisar Então, muito obrigado quem deixou o like, comentou nos últimos vídeos Tá, eu fico muito feliz com o apoio de vocês Que já estão comigo há um tempão né Tem muita gente que já fazia ano já que está com eu E até hoje acompanha meus vídeos aí E tipo, esse aqui vai ser nosso último episódio Eu vou colocar tudo na Playmist Vai ser 39 episódios de Vida na Roça E caso você esteja vendo esse vídeo em 2025 Você pode passar de lado aí Você vai encontrar Playmist do Fábio 22 E outras séries do Fábio 20, Fábio 18 e Fábio 23 Tá bom? Eu sei que algumas séries eu deixo de lado né Que realmente, sei lá, de vez em quando a pessoa perde a vontade de gravar né Porque o pessoal, tipo, não tá gostando daquilo Então, eu não vou muito pra frente por causa disso Mas, mesmo assim, eu consegui terminar aqui a série do Fábio 22 Tá, eu espero em breve fazer uma série do Fábio 25 Claro, se vocês quiserem, se não quiserem, tudo bem Eu vou estar jogando Fábio 25 normalmente Se o pessoal não quiser a série E também publicar os outros jogos aí no canal, como eu sempre faço E, muito, 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 muito obrigado por tudo, pessoal Vocês são incríveis Então, pessoal, que deixa o like, compartilha E também, todo mundo do meu canal que se inscreveu aí, né Apesar que o YouTube não manda pros meus inscritos Manda pra outras pessoas, mas tudo bem Então, galera, valeu por tudo E agora a gente se vê no Fábio 25 Ou outros jogos aí de Android Porque eu nunca vou deixar de trazer jogo de celular pra vocês, ok?